Camila, boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Bahia Meio Dia. Elas estão saindo, inclusive, sob determinação do Ministério Público e do Juizado da Infância e da Juventude. Camila, oficialmente, o que o Exército informa aos jornalistas é que sete crianças já saíram aqui do prédio da Assembleia Legislativa. Os líderes grevistas dizem que cerca de 30 crianças ainda estariam lá dentro do prédio, o prédio que é ocupado pelos policiais militares em greve desde a terça-feira da semana passada. Mas a Secretaria de Segurança do Estado não confirma esse dado, não há um número confirmado oficial de quantas crianças estariam ainda lá dentro do prédio da Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui do lado de fora e agora, nesse momento, nós vamos mostrar aqui para vocês, vamos mostrar a movimentação, olha, começam a chegar pessoas aqui. É um momento que, primeiramente, as pessoas estão chegando e, nesse momento, elas estão chegando aqui. Até pouco tempo não tinha nenhum manifestante, nenhum, certamente são parentes dos policiais militares em greve. Eles estão aqui, soldados do Exército pedem, inicialmente, gentilmente, que eles se afastem, que eles não se aproximem. Eles estão muito próximos da área onde os jornalistas trabalham com uma certa distância de segurança. O pessoal do Exército agora pede para a gente se afaste um pouco mais. E aí a gente acompanha essa situação, são parentes dos policiais militares em greve que estão ocupando o prédio da Assembleia Legislativa. Alguns trazem bandeiras do Brasil, outras bandeiras também, que fazem essa manifestação, por enquanto, sem nenhum tumulto, sem nenhum problema. Nós vamos tentar conversar. O Coronel Márcio Cunha, ele estava aqui ao nosso lado, mas com a chegada dessas pessoas, ele acabou se distanciando um pouco também para acompanhar, para ajudar outros soldados. O Exército a controlar essas pessoas, a manter essas pessoas distantes, viu, Camila? Porque a orientação é não deixar essas pessoas chegarem perto do isolamento feito aqui na Assembleia Legislativa. Camila, estou te ouvindo. Exatamente, André. Eu estive aí ontem, essas pessoas, esses parentes de PMs grevistas, são aqueles mesmos que estavam ali na porta da Assembleia, na entrada principal, e agora estão aí desse lado, perto de onde está a imprensa, não é isso? É, eles chegaram aqui nesse momento, viu, Camila? Nós passamos a manhã inteira aqui, chegamos aqui por volta das 5h30 da manhã, e não tinha nenhuma dessas pessoas, agora sim é que chega esse grupo, um grupo relativamente grande de pessoas que estão aqui agora em frente à Assembleia Legislativa. O Tenente Coronel Márcio Cunha está aqui ao nosso lado, o Tenente que é chefe do setor de comunicação da 6ª Região Militar. Tenente, podemos dar uma palavrinha agora com o senhor? Essas pessoas são parentes dos policiais militares? Aquelas mesmas pessoas que estavam aqui ontem? Eu os encaro como manifestantes também. Como manifestantes? Isso. E eles vão ser mantidos, claro, distante dessa proteção, desse isolamento aqui do respeito pelo Exército? Perfeitamente. Foram orientados para continuarem fazendo suas manifestações de maneira ordenada e tranquila. Tenente, há informações em relação às crianças que estão aí na Assembleia Legislativa? Essa é uma preocupação muito grande. Os líderes grevistas falam que cerca de 30 crianças ainda estariam aí. Quantas exatamente o Exército acompanhou deixando aí o prédio? Nós acompanhamos sete crianças. Se existem mais crianças, somente a Secretaria de Segurança Pública da Bahia poderá informar. O papel do Exército é apenas cercar essa área e monitorar do lado de fora, é isso, Tenente? Nós, perfeitamente. Nós fizemos a operação de isolamento, temos a preocupação de manter o livre trânsito de pessoas na região do Centro Administrativo da Bahia, bem como oferecer as melhores condições de tranquilidade e segurança no interior do prédio, para que as negociações evoluam em bom termo. Tenente, coronel Márcio Cunha, até quando vai ser mantido esse isolamento, essa quantidade de homens do Exército aqui no Centro Administrativo? Enquanto for necessário, que a gente mantenha a consecução desses objetivos. Livre trânsito das pessoas no Centro Administrativo da Bahia, para elas poderem trabalhar, exercer suas atividades, bem como a livre tranquilidade e segurança no interior do prédio, para que as partes possam negociar sem destemperos. Muito obrigada, Tenente Coronel Márcio Cunha, que é chefe da Secretaria de Comunicação da 6ª Região Militar. Então, Ricardo, olha, a gente acompanha aqui os manifestantes, eles quiseram chegar bem perto da imprensa, certamente, para fazer algum pronunciamento, e nós vamos mostrar também, viu, Ricardo? Tá certo, André, você volta já, então. Olha, um policial rodoviário estadual foi assassinado ontem à noite numa emboscada perto da Universidade do Estado da Bahia, em Camassari. Carlos Luiz Leal de Souza e o soldado da Polícia Militar, Nau Coutinho, estavam em um carro particular a caminho de Camassari, quando viram um suposto acidente no meio da estrada. Eles pararam para dar socorro, mas foram surpreendidos por homens armados, que anunciaram o assalto. Os dois policiais foram baleados, mas o policial rodoviário não resistiu aos ferimentos. O soldado Nau Coutinho foi levado para o Hospital Geral de Camassari para a retirada da bala, e o quadro de saúde dele é estável. Ele vai ser transferido amanhã para Salvador. A polícia está à procura dos bandidos, que conseguiram fugir com a arma da vítima, e estão em dois carros. E durante a noite, um carro foi queimado na rua Almirante Cleto Japiaçu, no bairro da Graça, aqui em Salvador. Ainda não se sabe se o incêndio foi provocado por vândalos ou se houve um problema elétrico no veículo. Desde o início da greve, no dia 31 de janeiro até ontem, foram registrados 235 veículos roubados e forçados em Salvador e na região metropolitana. Nesse mesmo período, só para fazer um comparativo, já foram registrados 105 assassinatos. E olha, a greve dos PMs é destaque na imprensa de vários países, e até o consulado dos Estados Unidos, veja só, no Rio de Janeiro, se manifestou sobre a paralisação. Em nota, a missão diplomática recomenda que os cidadãos americanos cancelem as viagens que não sejam essenciais por causa desse clima de insegurança. O Departamento de Estado norte-americano criou um programa que envia informações sobre a situação no Estado às pessoas com viagens marcadas para a Bahia. No próximo bloco, vamos voltar a falar ao vivo, direto, da Assembleia Legislativa. São dezenas de eventos culturais cancelados. O cantor Xande da Harmonia, que cancelou o show que faria ontem, postou na internet que essa foi a segunda-feira mais triste do mundo. Veja só, a hora certa agora, meio-dia e 14 minutos, a gente volta num instante só. Nem liquidação é tão...